A reforma do ensino médio excluiu a história como disciplina obrigatória. Consequentemente, mudanças que estavam ainda em processo de implantação, como o ensino das culturas afro e indígenas, estão definitivamente prejudicadas, pelo menos no ensino médio. Diante disso, quais as consequências que essa reforma pode trazer para o ensino da cultura negra e indígena? A consequência disso é, eu acho, de baixa dor. Porque no momento em que tira do... História já é complicada. A carga horária que se tem nas escolas em relação dedicada ao ensino de história já é muito pequena. História já é trabalhada de uma forma, assim, muito pejorativa. Aqui e lá, que tem um professor de história, vocês que tiveram um professor de história, que deram um gostinho pela história. Mas, em geral, sempre vê a história como aquela coisa chata, decoreba, etc., etc., que a gente está acostumado a ouvir. E aí, quando a gente vê que o ensino de história, o ensino de filosofia e de sociologia são retirados do currículo, qual é a consequência disso? Se você não conhece a história, você perde a memória. Se você perde a memória, é fácil, porque você não vai lembrar de quem fez o quê. Você não vai lembrar das atrocidades que os grupos, por exemplo, os povos indígenas e os povos afros que vieram para o Brasil, a maneira como eles foram tratados. Historicamente, e é impressionante como o Brasil ainda se porta nesse perfil da Casa Grande Senzala, sempre acha que pessoas que fazem um trabalho menor, elas são, consequentemente, menores. Ou seja, o cara que trabalha, às vezes, numa loja e é gerente de uma loja, acha que não tem a obrigação de falar com o zelador do prédio porque ele é um simples zelador, ou porque ele é negro, ou porque ele é de origem indígena, ou nem pergunta se é ou quem não é, enfim, simplesmente ignora. E aí, quando a gente vê retirar do conteúdo escolar essas disciplinas que são importantes para a construção da identidade de uma população, de uma sociedade, é extremamente preocupante, porque cada vez mais nós vamos ter a sensação de que todos nós somos elites. nós todos somos casa grande e, simplesmente, a gente não vai se lembrar, principalmente essas gerações que vão entrar nas escolas já dentro desse novo perfil, eles vão se achar os maravilhosos, eles vão continuar ajudando os gregos, os romanos, os grandes heróis. Então, há um problema seríssimo, e aí tem uma outra questão que não é só retirar a questão do ensino de história, filosofia e sociologia, mas também uma conquista que foi para as populações negras e para as populações indígenas da lei 11.645, que obriga a inserção desses conteúdos no ensino básico, ligado ao ensino de história, arte e línguas. Que identidade nós vamos ter? Que identidade essas gerações vão ter? Elas não vão ter identidade nenhuma, elas vão ter sempre a identidade de que são a casa grande. E aí vem um outro problema se juntar com esse novo perfil do ensino médio, ou da escola, e a BNCC também está sendo tramitada nesse percurso, que é a questão da escola sem partido. Então, como que um professor vai chegar na sala de aula e vai falar, diz, olha, o Brasil escravizou índios e negros e continua fazendo isso, porque as grandes empresas que trabalham, por exemplo, no agronegócio, as grandes indústrias texas, as grandes marcas de lojas que trabalham vendendo roupas maravilhosas, escravizam essas pessoas. Como que o professor vai falar isso? Como que o professor vai chegar na sala de aula e falar sobre sociologia, sobre as diferenças sociais, sobre as diferenças étnicas? Como o professor de filosofia vai chegar e mostrar para os meninos o que é ética? Como vai mostrar para uma criança e dizer que não é ético? Simplesmente ele olhar para o zelador da escola, na cara do zelador e jogar um papel no chão e dizer, apanhe, porque é seu serviço. Porque é assim que as coisas funcionam. E tirar isso do ensino é simplesmente transformar esse país num caos, ou pior, o caos que já é, nessa questão da percepção do que é a sociedade. Gente, não tem como negar. Nós somos uma diversidade étnica maravilhosa. O que estraga é exatamente essa mania de achar que existe a casa grande e a senzala. Isso aqui atrapalha. E no momento em que a escola, o ensino, o sistema de ensino como um todo, ele simplesmente formaliza isso, tirando do ensino essa questão dessa percepção social e dessa discussão, trazer para as escolas essa discussão para os alunos, para que eles reflitam, para que eles percebam, é simplesmente formalizar uma estrutura que há muitos anos tem tentado, desde o período colonial, se tenta concretizar de que somos sempre casa grande. A senzala minha está lá. A história, para alguns de vocês aqui que talvez odiassem as aulas de história e mais ainda o professor de história, e às vezes eu acho triste porque muitos professores de história não conseguiram mostrar para os seus alunos a importância da história. A história serve para fazer com que uma sociedade se lembre de quem ela é, de onde ela vem, a quem ela pertence. Vocês, enquanto jovens, vocês têm que se lembrar ou se reconhecer dentro do passado, das pessoas que fizeram parte da construção. Uma coisa simples, vocês hoje estão aqui nesta sala, e se vocês estão hoje aqui nesta sala, é porque pessoas, antes de vocês, fizeram, construíram este espaço, fizeram várias coisas para que? Dessem oportunidade para vocês estarem aqui hoje. E aí, no sentido amplo, tanto no sentido estrutural, quanto no sentido social. Se vocês estão dentro da universidade, se tem aqui alguém que entrou por cotas, se vocês entraram por cotas, entraram porque teve gente, teve pessoas que lutaram para que fosse implantado o sistema de cotas. Os pais de vocês batalharam para que vocês estiveram aqui. Então, é preciso a gente olhar para o passado para que a gente se reconheça no presente. E essa é uma questão de tirar a história, é fazer exatamente isso, impedir que as pessoas no presente olhem para o passado e se reconheçam. E dizer, isso já aconteceu. Quando, por exemplo, os jovens vão para a rua pedir a volta de uma ditadura militar, Ah, meu Deus, isso é uma coisa gravíssima. Por que foi voltar à ditadura militar? As pessoas esqueceram o que aconteceu na ditadura militar? Não, elas não esqueceram, elas simplesmente não conhecem, não sabem. Algumas até sabem, algumas até se lembram. Mas preferem botar para debaixo do tapete para não discutir. Questão de corrupção, sempre houve no Brasil, desde que os portugueses botaram o pezinho aqui. Então, isso não é novidade. Então, quando aparecer no jornal alguma coisa sobre corrupção, não sei o que, vocês se espantem não. Ah, isso é mais do que natural, isso é normal, já aconteceu. Ah, é natural, é normal? É natural. Já vem, isso não é só nosso. Já vem de muitos anos. Agora, como nós não temos a identidade e estamos perdendo cada vez mais a memória, aí vem uma questão. Nós não lembramos em quem voltamos. Nós não lembramos quem foram os senhores de Brasília que voltaram contra nós. E aí a história se repete. Quando não se conhece a história, os erros se repetem. Na Alemanha, bom, todos sabem que a Alemanha tem um forte, ainda é muito forte a presença do nazismo. E é interessante que se você anda, por exemplo, em cidades como Bernim, Monique, ou outras cidades em que a questão somente dos campos de concentração estavam muito presentes, o tempo todo, em qualquer lugar, eles estão lembrando aos jovens aquilo que aconteceu. Essa lembrança, essa presença da memória, ela é fortalecida exatamente para quê? Não se repita mais. Tem um local que é aquele mito que talvez, provavelmente, tenha sido o local onde o banco, onde Hitler, possivelmente, suicidou. O governo sabe onde ele, algumas pessoas sabem onde ele, mas aquilo não é divulgado. Um local, por exemplo, um memorial do holocausto, está lá, as pessoas vão visitar. Mas aquilo ali serve para que as pessoas se lembrem do local, do que aconteceu, para que não se repita. Os movimentos nacionalistas estão presentes ainda na Alemanha? Estão. Eles também se lembram dos seus movimentos, mas o resto da população também se lembra. E aí a gente pensa por que lá as pessoas, os jovens, estão se lembrando o tempo todo do que aconteceu, e aqui se faz questão de esquecer. Tem um, sobre a questão da escravidão negra no Brasil, tem um fato que é, eu considero mortal, com a proclamação da república, e a gente tem o fim da escravidão e pouco depois a proclamação da república, O ilustre, Rui Barbosa, solicitou que, pediu que todos os documentos que tratavam sobre a escravidão fossem queimados, para queimar da história e da memória desse país, essa mancha que o país tinha criado. Queimar documentos é simplesmente queimar a memória. Como se resgata a memória se não tem documentos? E aí quando se estuda, por exemplo, sobre a escravidão no Brasil, quase não tem documentos. Exatamente por quê? Foram queimados. E eu sei de uma história, inclusive, na época que eu fiz minha pesquisa sobre as irmandades religiosas, eu estava no cartório e o dono do cartório me falou que uma pessoa conhecida dele, tinha um monte de documentos de registro de escravidos da época da fazenda, do parente distante, e alguém chegou para ela e disse para ela, mulher, queime tudo, porque se você tiver isso daí, você pode ser presa. Gente, era documento de 1700 e não sei quanto, e ela queimou. Então, e o que ela conseguiu, que conseguiu resgatar, que ela contou para o dono do cartório, ele chegou assim, por favor, não queime nada, me dê tudo que eu vou guardar no cartório e ninguém nem vai saber. Foi a maneira que ele achou para poder resgatar a documentação que ainda restava, mas foi muito pouco. Então, essa ideia de botar a história para debaixo do tapete, ela é estratégica, ela é favorável para alguns grupos. Só que a gente não pode simplesmente esquecer a história. Ah, a história no meu tempo de escola foi chato. Aí precisa resgatar a história. Se você não tem história, você não tem memória. Se você não tem memória, você não tem identidade. Você não sabe quem você é e você jamais poderá lutar pela permanência da sua identidade, da sua classe, do seu grupo. E aí tudo acaba. Esse é o problema.